Música Em novembro de 1920, nas esquinas das atuais ruas Marechal Floriano e Júlio de Castilho, iniciou-se a construção do prédio que seria a sede do banco Pelotense, que em 1922 entrou em funcionamento. Em janeiro de 1931, o banco Pelotense entrou em liquidação, processo de não falimentar, sendo os compromissos do referente estabelecimento bancário assumido pelo governo estadual com a ajuda do governo federal. Em 1972, o governo do estado do Rio Grande do Sul decidiu se instalar no prédio, a filial do banco do estado do Rio Grande do Sul, que permaneceu no local até 1983. O prédio foi ocupado pela Secretaria da Fazenda, Tesouro do Estado, Coordenadoria Regional e Arrecadação do ICMS, e hoje está sendo ocupado pela Associação Pro Cultura de Santa Cruz do Sul. A partir de 1993, o prédio é utilizado pelas Casas de Artes Regina Simões, cuja referência oficial para a Associação Pro Cultura de Santa Cruz do Sul, mantedora, ocorreu no dia 3 de 10 de 1995. A Associação Pro Cultural promove exposição de artes e outras atividades culturais na Casa das Artes Regina Simões. Então, cerca de... entre 30 a 50 pessoas vêm durante a semana na Casa das Artes por dia, né? E no final de semana a gente tem um aumento, na verdade, de número de pessoas. Entre 60 e 70 pessoas costumam visitar a Casa no final de semana ou em feriado, que é quando as pessoas têm mais tempo livre para estar aparecendo na Casa das Artes. Na verdade, todo o dinheiro que a gente arrecada aqui, a venda, na verdade, é diretamente tratada com o artista, né? A gente, no nosso estatuto, a gente não pode fazer venda a uma casa que ela não tem fins lucrativos, então não pode ocorrer venda pela casa. Então, a venda que a gente tem é direto com o artista. O artista doa uma parte do valor, né? Para a Casa das Artes. Se é 15% do valor arrecadado por ele, ele vai doar sempre para a Casa das Artes dele. Então, normalmente são as mesmas pessoas que vêm visitar, assim. A maioria das pessoas que visitam a Casa das Artes são pessoas de fora, de cidades de fora e até de países, né? Que tem países diferentes, pessoas de países diferentes que vêm até aqui. O povo de Santa Cruz do Sul e o pessoal do bairro centro, a gente não tem muito a visitação deles. De repente, por causa da correria do dia a dia e tal, mas eles não têm o hábito de vir à Casa das Artes ver uma pintura ou ver o trabalho que a gente faz aqui. O valor médio das obras, na verdade, é bem diversificado. Depende da exposição que está em cartaz, né? A gente tem obras que podem custar entre 100 e 250, como obras que podem custar entre 8 mil e 12 mil reais. Então, a Casa das Artes tem cerca de 120, 130 sócios. Como a gente não obriga as pessoas a pagarem uma mensalidade, a contribuição espontânea, cerca de 100 a 120 pessoas, todo mês, elas contribuem, né? Com 10 reais por mês ou 100 reais anuais para estar ajudando na manutenção da Casa das Artes. A Associação Pro Cultura de Santa Cruz do Sul apresentou no dia 22 de novembro o projeto de restauração e readequação de uso da Casa das Artes Regina Simões. A restauração preservará traços originais ao mesmo tempo que trará tecnologia e conforto. Orçado em 6,5 milhões, o projeto arquitetônico ampliará a área construída da edificação dos atuais 837 para 906 metros quadrados. A restauração dará uma cara nova a um dos mais importantes prédios em estilo eclético dos estados. Uma das principais novidades é a instalação de um café e do auditório. Outra inovação será o elevador, que oferecerá comodidade aos usuários. A edificação terá quatro pavimentos, térreo, segunda, terceira e quarta. Esse último obrigará a administração da Casa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu estava viajando, indo para o México, conheci minha mulher em Florianópolis. De Florianópolis vim namorar aqui. Por isso fiquei. Ah, a tranquilidade depois das 8 da noite. É muito tranquilo e fica tudo perto. Vou e volto caminhando. Não gastou, amigo. Bom, os pontos positivos é que a gente está livre de... Não tem muito, como é que eu vou te dizer, é tranquilo para ir e vir. É perto de tudo. E o ponto negativo é que está muita falta de segurança. Tem muita pouca segurança para nós hoje. Segurança e lacer. É, acho que por agora não. É tranquilo demais. Segurança eu acho que deveria ter muito mais ronda policial. E de melhoria, ter mais, não só aqui no parque, mas quadros de esportes em terrenos que não são utilizados hoje. Localizada na zona central da cidade, em frente à Praça Getúlio Vargas, a Catedral São João Batista é um dos maiores templos da América do Sul em estilo neogote tarde. A construção começou em 1º de fevereiro de 1928, sob a orientação de Simão Gramalich, autor do projeto, e posteriormente sob licença do engenheiro Ernesto Matheis. Em 2 de agosto de 1936, a igreja foi entregue ao culto público para o acabamento da obra, que só ocorreu em 1977, com a construção de duas torres maiores e 66 menores, além da colocação do reboco do lado leste. Desde 1959, com a criação da Diocese de Santa Cruz do Sul, com jurisdição sobre diversos municípios, a igreja passou a se chamar Catedral São João Batista. A primeira igreja católica foi construída em 1863, e o primeiro padre foi Manuel José da Conceição Braga, em 1860, localizada na região central de Santa Cruz do Sul, o Parque da Oktoberfest destaca-se por sediar anualmente a maior festa germânica do sul do país, e que dá o nome ao próprio parque, a Oktoberfest. O espaço é dotado da infraestrutura para a realização de eventos esportivos, de lazer e turismo. Para isso, conta com um ginásio poliesportivo, com capacidade para 8 mil pessoas, onde realizam-se shows musicais, eventos culturais e torneios esportivos. Além disso, o Parque da Oktoberfest possui um campo de futebol, pista atlética, quadras de basquete e futsal, pista de bicicloss e pavilhões para feiras e exposições. Bom, é um parque bem perto da minha casa, onde tem o que eu preciso, certo? Que é trazer meu cachorro para passear, eu fazer a minha caminhada, né? E venho diariamente. Porque é um dos motivos que é perto de onde eu moro, e tem bastante acessibilidade para a gente brincar com os filhos, com as criançadas, né? Isso que é o lado bom do parque. Duas, três vezes na semana. Ah, precisa. Bastante melhoria, certo? A melhoria na parte da pista atlética, ali onde a gente usa, eu particularmente uso todos os dias, certo? Eu vejo que é muito aberto, pessoas sem a atividade para a pista ficam usando a pista. Entendeu? Eu acho que tem que ter mais cuidado. Ela serve, mas não tão adequada, certo? Mas ela serve, ela ajuda um pouco, mas não tão adequada, precisa melhorar muito, né? Inclusive no piso, né? Tu vem com tênis aí, em casa eu sempre sou questionado, porque eu vou no outubro, porque venho com os pés cheios de terra, e... Na verdade, o único equipamento que eu uso ali são os de alongamento, né? E aqueles ali estão tão bem, tão pintados, não tão enferrujados. Quanto aos outros da academia, eu não uso da academia, né? Mas dá pra ver que... Eu acho que devia ser cercado, porque as crianças usam aquilo ali como pracinha, certo? E eu acho que não deveria, deveria ser pra uso restrito daquilo ali pra parte física, né? E não pra pracinha de criança. Eu acho que aqui podia ter uma pista de ciclismo. Não aquela de cross que tem ali, mas uma de ciclismo, que nem tem a pista de corrida, pra gente poder andar mais tranquilo, sem acesso de carro, de nada. Isso poderia ser uma das melhorias daqui. Localizado na região central da cidade em frente, a Catedral São João Batista, a Praça Getúlio Vargas constitui-se num belo exemplo de local de passeio, pois conta com excelente arborização e muitos e bem distribuídos bancos, e com ótimo serviço de limpeza e conservação. Nela, há diversos monumentos, como monumentos em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas, ao centenário do Colégio São Luís, às mães e aos 100 anos de comemoração do Dia do Trabalho, 1º de maio de 1966. Em Beleza, ainda a referida praça, o Balício em Chapariz, construído na parte central da mesa. Numa das extremidades da praça está o quiosque, restaurante, lancheira e chafaria, sendo um dos locais mais populares da cidade. O prédio e o quiosque são de propriedade da municipalidade que cede para o funcionamento e exploração comercial e faz parte do patrimônio tradicional da cidade. Inscreva-se!